Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Douglas e seja bem-vindo a esse canal, tá bom? Bom, hoje eu vou estar mostrando esse vídeo aqui pra vocês, que eu vou estar indo na casa do meu irmão visitar ele, a casa nova dele, tá? Porque ele alugou uma casa, pra quem não sabe, ele morava comigo e alugou uma casa e tá indo... É, já alugou. Então eu tô indo visitá-lo e ver a casa nova dele. E perguntar algumas perguntas pra ele, enfim, vai ser outro tipo de vídeo, tá bom? E fica aí até o final, que vocês vão gostar, tá bom? E vai ter muito vídeo nesse canal, vai ter muita trollagem com ele. E é isso. E é isso. Cheguei na casa do meu irmão, como prometido pra vocês. Eu não finalizei o vídeo no mesmo dia, mas eu tô finalizando em outro dia, tá? Enfim, o importante é finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá? Eu cheguei na casa dele aqui agora, pra tirar a máscara. Ele já abriu o portão pra mim, eu cheguei na casa dele e vamos ver a casa dele nova, tá? Ele abriu e foi pra lá, pra dentro. Ele abriu, foi lá pra dentro, tá? E aí vamos ver como que é a casa nova dele, né? Não vira ainda, talvez tá ali a primeira vez. Enfim, ó, entrei. Tamanho agora. Aí aqui, tem um corredor. Aqui é uma outra casa. Eu acho que é aqui, é. Aí, cheguei. Tá lavando roupa. Menino exemplar. E aí, vai apresentar a casa pra mim? Vou. Cheguei. Seja bem-vindo, é minha nova. Vindo. Vindo de casa. Tá, você vai apresentar pra mim? É pequena, aconchegante. Aqui é a minha cozinha, né? Certo. Eu passei em sala também, mas passei na sua cozinha. Lá, como vocês viram, é a lavanderia. Você quer ver de novo? Adivinha. Siga meus bons. Essa é a minha lavanderia. Eita. Eu bato em cima, viu? Eu bato em cima. É aqui. Pessoal lá do meu canal. Quem mora aqui do lado? É um... Não, é tudo vizinho. Vizinho. Aqui. Aqui. É uma... É o dono. Ó, aqui na frente é o dono da casa. Certo. E aqui? Vizinho. Aqui em cima também vizinho. Certo. Aí aqui é a sua lavanderia. Isso aqui é a minha lavanderia. Aqui que o pessoal do meu canal já veio gravando muito. Uhum. Acho que aqui é o lugar mais iluminado. Importante. Depois eu coloco aqui na descrição o canal dele. Aí, ó. Aqui é a lavanderia. Isso. Sua. Certo. Minha varanda lavanderia. Bonito. Bem pintada. Isso. Aqui como vocês viram. É a minha... Ó. É a cozinha. Segundo só que eu vou tirar a moça, uma do copyright. Beleza. Tira lá. Tirou. Lantinho. Voltei. Como vocês viram aqui a... Certo. Minha cozinha. Tá. Deixa eu ver a minha ração também, né? Você entrou e já tava assim, já. Já tava. Tava com o pedinho, né? Bem pintado. Ó. Teto pintadinho. Tudo branco, amarelo, pá. Tá. Vamos ver. Isso. Isso aqui é a cozinha. É uma casa de... Dois cômodos. Dois cômodos. Isso. Dois cômodos. Sem banheiro. Aí era fora. É aqui o seu quarto. E aqui o meu quarto. É. Isso aqui é meu quarto. Tô montando as coisas aí. Tô dando as coisas aí. Tô dando as coisas aí. Isso. Hum. É legal, né? Tá. Aí você tava fazendo o quê? Eu tava dando a geral na minha casa aí. E aí... Não reparem na vaga. Você veio no dia que eu tava fazendo a pastinha. Então tá tudo bagunçado. Não importa. No dia que eu pus de fazer o vídeo lá pra vocês. Eu não consegui. Então eu vou jornalizar aqui pra vocês. Isso aí. Aqui... Meu quarto. Certo. Minha cama. Cama barra guarda-goupa, né? Uhum. Essa cama aqui tem gaveta pra tudo quanto é lado. Tem a tela aí na frente. É. Eu particularmente gostei. Tá sendo a minha bagunça. Baguncinha por enquanto, né? Isso. Tá certo. E aqui é o meu banheiro. Banheirinho. Olha lá. E você dá uma cagada. Só não grava lixia, né? Isso aí é o meu banheiro. É, não. Tô zoando. Legal. Gostei. Gostou? Gostei demais. Isso aí é a minha casa. Legal demais. É. E pra ele sozinho, né? Muito bom. Né? Sozinho. Tá maravilhoso mesmo com ele. Casando, namorando. Colocar uma pessoa aqui dentro. Dá. Com os dois, normal. Tranquilo. Dá? Dá. Eu particularmente gostei. Ó. Parabéns. Parabéns pra você, viu? Tá ligado? Parabéns pela sua casa. Pela sua conquista, né? É. Conquista, é. É. E, ó. Um detalhe pra vocês. Como ele gosta de gravar vídeo. Ó. Vocês estão ouvindo. É silêncio pleno. É longe da rua. E os vizinhos também não fazem barulho. Então, ó. Maravilhoso. Não é bom pra vocês, ó? Cara, que grava vídeo, sim. Legal. E eu vou aparecer no vlog dele aí. Que o louco vai finalizar, então. É. E, ó. E tem mais vídeo. Vai ter mais vídeo no meu canal aí. Eu vou fazer umas perguntas pra ele aqui. Que é outro tipo de vídeo pra vocês. Vou fazer umas perguntas pra ele. Como que é ser, morar sozinho. Como que é alugar uma casa sozinha. Entendeu? Meu Deus. Um gnome. Socorro. Socorro. Isso aí. Não deixa de se inscrever, não. Deixa o like. Comenta que você já sai da casa dele. E não deixa de se inscrever só uma vez, não. Beleza? Agora ele vê que ele tá batido. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez. E não deixa de se inscrever só uma vez.